Salve, salve, minha família! Forte abraço, da hora. É o PG que tá na voz. Rapaziada, depois de mó cota, tá começando aqui mais um react, certo? Família, tava mó tempo sem fazer, bateu mó saudade, tá ligado? Cês também tava me cobrando, então resolvi fazer aqui, trazer pra vocês MC Leap, MC Hariel, bem melhor. Produzido pela Love Funk DJ GM, certo família? Rapaziada, eu confesso, de verdade, não tô zoando, que eu não achei esse clipe. Eu, como diretor, deveria ter assistido, porque geral tá falando que a direção tá meio grau, pá, etc. Então, rapaziada, resolvi trazer pra vocês, certo? Vamos assistir junto, sem muita enrolação aí, vamos pra cima, vamos fazer esse react aí, vamos analisar da hora, certo? Lembrando, família, você que tá gostando aí, você que gosta dos meus react, já deixa comentário aí, pra eu saber, pra eu ter um feedback. Se inscreve no canal, dá um salve no Insta lá, que nós troca mó ideia, certo? Sem mais enrolação, que eu já enrolei demais, vamos ao react, certo, família? Macha! MC Leap, MC Hariel, bem melhor. Fred Siqueira, monstro. Começou com o Johnny FPV, hein? Ó, FPV é zique, hein? Dá movimentação, ó. Caralho, ó, 3D. Certo. Mostra. Ó. Flashzinho. Ó o naipe do livro, ó. Ó o mostro. 3D, família. Tudo feito, tudo na posse. Fogo. A movimentação. Faz nada, faz nada. Ó. 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 Ó o bagu pegando fogo, até arrepiou, família. Ó. Eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor. Ó. Hoje eu tô bem melhor. Ó. Ó o gênio, o modo. Hoje eu tô bem melhor. Ó. Hoje eu tô bem melhor. Ó. Que louco esse cenário. Hoje eu tô bem melhor. Ó. 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 eu não sei mario zika Cê é louco Nossa Ó Ixi, olha os caras invadidos Cê é louco, família Meu Deus, mano Que clipe louco Que som louco, rapaziada Família, sem muita enrolação Já vou dar a minha opinião certa Em cima do que eu acabei de assistir Em cima do que eu acabei de ver Fala um pouco de música Rapaziada, os caras juntou Lip e Ariel Ariel é monstro Lip, putz, mano 2020 matou tudo, tá ligado? Então, rapaziada, o som ficou sinistro, mano Sinistro mesmo Já vou fazer aquele download no Spotify pesado, tá ligado? Agora do clipe, mano Sensacional, mano Lembrando o nome do diretor A Love não colocou na ficha técnica Mas Frete Siqueira, né? Se eu não me engano Cê é louco, rapaziada? Sinistro Que clipe louco Bastante 3D Bastante movimentação de câmera Tá ligado? Direção de arte sensacional, velho Direção de arte, pra quem não sabe É tudo o cenário Tudo que compõe ali o cenário Tipo, roupa O fundo ali A decoração As cores, tá ligado? Sensacional, rapaziada Trampo impecável Profissional demais, certo? Família Mano, parabéns E família Deu pra matar um pouco da saudade De fazer um react pra vocês Ser bem expressivo Ser aquilo que eu sou Quando eu ouço música Mesmo sem estar gravando Tá ligado? Então no mais é isso, rapaziada Se inscreve no canal Deixa seu like aí Se você gostou, mano Pô, dá um incentivo aí pra mim Pra eu continuar fazendo Porque Demanda tempo também Esforço, tá ligado? E eu não ganho pra isso Então macha, rapaziada Se inscreve no canal Deixa seu like aí Forte abraço pra geral Tchau